Salve, salve, seja muito bem-vindo. Eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP e hoje respondendo mais uma pergunta que é feita para nós lá no arroba Vigilante QAP Oficial. Se você quer ter a sua pergunta, se você tem alguma dúvida na área de segurança privada, quer que eu responda para você, siga a gente lá no arroba Vigilante QAP Oficial. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas onde você pode colocar a sua pergunta lá e eu vou responder. Eu respondo todas as perguntas que me são feitas lá no arroba Vigilante QAP Oficial. Está aparecendo aqui para você, é só você pesquisar lá e seguir a gente lá e não deixar de fazer a sua pergunta segunda-feira, beleza? Me segue também no meu Instagram pessoal, arroba Ediland Silva. Lá eu não posto só as coisas sobre a área de segurança privada, mas sobre minha vida pessoal, dou dicas de empreendedorismo. Vai ser um prazer ter você comigo lá, segue lá também, está aparecendo aqui na tela para você. Vamos lá, vamos responder a pergunta de hoje. Trabalhar de dia ou de noite, qual que é melhor para o Vigilante? Cara, essa pergunta, a resposta dela é bem pessoal, é bem particular. Não existe uma verdade universal sobre isso para todos os indivíduos. Cada indivíduo tem a sua particularidade e responde de forma diferente para trabalhar de dia ou para trabalhar de noite. Cara, isso aí, se você tem essa dúvida, talvez facilite para você, se você observar, qual que você responde melhor? Qual que você, você é o cara da noite ou você é o cara do dia? Como é que eu identifico se eu sou o cara da noite ou se eu sou o cara do dia, Ediland? Cara, tem aquele cara que dá seis horas, cinco horas da manhã, seis horas da manhã, o cara já está de pé, meu irmão, cheio de energia, vibrando para começar o dia. Esse cara, ele é o cara da manhã, se você pegar esse cara, ele dorme cedo, entendeu? Ele acorda cedo. Se você pegar esse cara e colocar ele para trabalhar à noite, você acaba com a vida dele, cara. Você acaba com a saúde dele, entendeu? Ele vai, com certeza, várias noites, ele vai acabar dormindo no plantão, ele não vai aguentar. Ah, Ediland, mas eu sou assim, mas eu vou, eu consigo. Cara, é a sua natureza. É difícil você lutar contra a sua natureza. Você vai até conseguir, vai ficar acordado, vai usar alguma coisa para te manter acordado. Mas a grande realidade é que se você for dessa forma aí, trabalhar à noite para você, vai ser um grande sofrimento, tá bom? Bem, tem aquele cara que, cara, ele dorme tarde, ele acorda à tarde. Esse cara é o cara da noite. Tem cara que desenvolve melhor à noite, tá? Eu lembro do Jô Soares mesmo, que ele falava que ele desenvolvia melhor à noite, ele era um cara da noite. Porém, ele dormia só quatro horas por dia. Então, olha só, cara, cada ser humano tem um jeito. Então, falar para você que é melhor trabalhar à noite, é melhor trabalhar de dia, para cada ser humano, isso funciona de forma diferente. Eu, por exemplo, as melhores ideias que eu já tive, até aqui no meu canal, os melhores vídeos que eu editei ali, que eu escrevi, que eu ia colocar aqui no canal, tudo foi feito na madrugada. Na madrugada, as minhas melhores ideias, a minha mente clareia melhor na madrugada, porque eu sou um cara da noite, eu funciono muito melhor à noite. Eu parei de lutar contra mim mesmo, porque quando eu comecei a trabalhar para mim mesmo, eu queria acordar cinco horas da manhã para me render muito melhor o meu dia. Então, acabou sendo para mim um grande sofrimento nisso, eu acabava não rendendo. Eu parei de lutar contra o meu corpo. Então, o que eu fazia? Se eu tivesse boas ideias à noite, eu escrevia à noite mesmo. Meu computador sempre do meu lado ali, eu escrevendo as minhas ideias. Deixei de lutar comigo, comecei a render melhor. Então, se você identificar que você se encaixa nesse quadro que eu te falei, que você é um cara que é da noite, que prefere dormir tarde, você rende muito melhor à noite, você é o cara para trabalhar de noite. Então, a noite não vai ser um sofrimento para você. Por mais que você seja esse cara da noite, para trabalhar à noite, você precisa se preparar. Não adianta você falar assim, eu sou da noite, eu gosto de assistir filme até tarde. Uma coisa é você estar na sua casa relaxado, outra coisa é você estar trabalhando, concentrado, tendo uma grande responsabilidade nas suas costas. Meu primeiro emprego de vigilante, eu fui chamado logo de cara para trabalhar à noite. O meu primeiro plantão foi sofrido e eu pensei que ia ser tranquilo, porque eu fui com essa mentalidade. Eu pensei, ah, eu estou acostumado a assistir corujão até tarde da noite e trabalhar à noite para mim vai ser tranquilo. Guerreiro, foi sofrido, foi difícil. Chega lá para as três horas da madrugada, meu irmão. Aquele frio, aquele barulho de nada. Não sei o que dá. Que Morfeu vem doido para te abraçar. E se você der mole, Morfeu te derruba, o supervisor pega e te demite, né? Que Morfeu vem doido para te abraçar. Então não dá para dar mole. Muitas vantagens tem para quem trabalha de dia e para quem trabalha de noite. Para quem trabalha de dia, é a grande vantagem aqui. Você está naquela rotina de quem trabalha de dia mesmo. Quando você chega do trabalho, as pessoas também estão chegando junto com você. Então você tem os seus compromissos em igreja, em futebol, em tudo que você vai fazer, as pessoas já estão ali disponíveis mesmo. Porque é a rotina da maioria das pessoas normais, digamos assim, né? A grande vantagem de quem trabalha de noite é aquela tranquilidade de que você vai estar tranquilo no posto. O posto vai estar vazio, né? A maioria, né? Vai estar vazio, sem funcionário. Eu sei que tem gente que trabalha no hospital, o hospital vai estar cheio. Mas tem aqueles caras que trabalham na indústria e era a grande vantagem que eu tinha, cara. É que eu estava chegando, os funcionários estavam indo embora. E aí eu passava a noite tranquila dentro daquele contrato ali, sozinho. Eu e Deus, sem preocupação, sem ninguém ali do meu lado, olhando o meu serviço. Então essa tem várias vantagens para quem trabalha à noite. Você vai lá, faz o seu café, faz a sua ronda, é tranquilo, não tem ninguém te observando, não tem zoom, 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 não tem gente falando, não tem gente te pedindo nada. Então essa é a grande vantagem de trabalhar à noite. Quando eu trabalhava à noite, eu observava, o dia começava, né? Começava a passar os ônibus e os ônibus lotados. Eu falei, rapaz, olha só, esse povo está indo para o trabalho, eu vou sair daqui e vou para casa descansar, né? Lógico, a mesma coisa é eles depois e você voltando para trabalhar. Mas a rotina é diferente, de noite é muito mais tranquilo. Para a gente, trabalhar de noite vai ser um pesadelo, para outros vai ser maravilhoso. Então não tem como definir qual que é melhor. Você que tem que avaliar, você. Se você for esse cara da noite, vai ser show de bola, você vai se adaptar muito mais rápido, porque precisa de uma adaptação. Para você trabalhar à noite, você precisa se preparar para encarar aquele plantão noturno. Não é simplesmente, ah, eu sou da noite, eu aguento. Não é não, cara, às vezes você teve um dia corrido, fez um monte de coisa, não deu tempo de dormir, chega de noite, Morfeu te abraça. E aí não adianta você ser da noite, se o cansaço bater. Para trabalhar de noite, você tem que se preparar, dar uma descansada, né? Depois do almoço, você dá aquela descansada. Cara, eu sempre falei, o cara que trabalha de noite, está sempre dormindo. E veja bem, no dia do plantão dele, ele tem que dormir para ir para o plantão. Porque senão de noite, ele não aguenta, Morfeu vem e abraça ele. Beleza, então ele dormiu durante o dia para trabalhar à noite. Chega no outro dia que ele sai do plantão, ele chega em casa morto de cansado, vai tomar um banho, espero que você tome banho depois do plantão, vai tomar um banho e vai dormir. E depois ele acorda, almoça, faz o que tem que fazer. Chega de noite, o que ele faz? Vai dormir. Aí chega no outro dia, tem que dormir para trabalhar de novo. Então, o cara que trabalha à noite, meu irmão, está sempre dormindo. Então, a gente tem que avaliar essas várias coisas. A gente só olha a vantagem do audicional noturno, mas você tem que olhar todas as desvantagens de quem trabalha à noite. Uma noite perdida, jamais ela é recuperada. Você pode dormir o que for no outro dia que você vai acordar com as vistas esfumaçadas, cansado. Não é uma recuperação igual à noite. Então, se você puder escolher, se você não for aquele cara que prefere trabalhar à noite, porque o seu organismo responde melhor à noite, você é muito tranquilo para você trabalhar à noite, eu te aconselho a não trabalhar à noite. A não ser que você seja esse exemplo que eu te falei. Um cara que aguenta à noite, rende melhor à noite. Tem muita gente que é assim, eu sou assim. Eu rendo muito melhor à noite. Se deixar eu nesse ritmo, tudo que eu faço é à noite. Muitas coisas eu deixo para trabalhar à noite. Quando eu estou fazendo meus cursos, eu estou editando eles à noite. Eu estou escrevendo eles à noite. Tudo que eu vou fazer é à noite, é na madrugada, no silêncio da madrugada. Está todo mundo dormindo, eu estou lá, trabalhando. Eu funciono melhor assim. Hoje eu tenho essa liberdade de poder me dar esse direito de escolher qual o melhor horário para vir trabalhar. Então, se você é o cara da noite, show de bola. Pode ir, que você não vai ter problema. Agora, se você não for guerreiro, não encare esse desafio, não vai valer a pena esse adicional noturno para a sua saúde. Não vai valer a pena, porque vai ser sofrido para você. Você que é aquele cara que dorme cedo e acorda cedo, trabalha à noite para você, vai ser sofrido. Não tem dinheiro nenhum que pague pela sua saúde. Então, o melhor é você trabalhar de dia, poder fazer uma extra, cara. Em vez de você gastar, falar, eu quero adicional noturno. Meu irmão, dá para você ganhar muito dinheiro trabalhando para você mesmo na sua hora extra. Eu tenho um treinamento gratuito onde eu ensino a você como você pode ganhar muito mais com sua folga, no seu horário de folga. Em vez de você fazer extra, em vez de você trabalhar em outra empresa, se matando de trabalhar em casa, com o seu celular ou computador, você pode trabalhar e ganhar muito com isso. Eu tenho um treinamento gratuito. Vou deixar o link aqui na descrição. Você não vai pagar nada para assistir essa aula gratuita. E vai abrir, cara, vai abrir um leque de oportunidades na sua frente. Você vai ver como que você pode ganhar muito mais trabalhando em casa para você mesmo, com o seu celular. A essa possibilidade, você não precisa se matar de trabalhar. Você não precisa mudar a sua rotina para ganhar um pouquinho mais com o adicional noturno. Só é vantagem de trabalhar à noite para aquele cara que é da noite. Fala, não, eu sou da noite, eu gosto de trabalhar à noite, eu rendo melhor à noite. Então, para você, não vai ser sofrido. Se for diferente disso, não vá. Assista a aula gratuita. Até para você que trabalha à noite, guerreirão, para durante o dia ir. Você não fica lá sem fazer nada, vai ganhar o dinheiro. É gratuito. Vou deixar aqui o primeiro link aqui na descrição para você assistir essa aula gratuita, para você ganhar muito mais na sua folga, sem ter que se matar de trabalhar. Trabalhar para você mesmo. Quem sabe você poder fazer, igual eu, escolher qual é o melhor horário para você trabalhar. Aquele que o seu corpo desenvolve melhor. Comece com a renda ex. Daqui a pouco pode ser a sua renda principal. Então, o link da aula está aí na descrição. Então, essa é a dica. Olha só, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos e não é inscrito. Ele nem percebe que ele não é inscrito. Então, já olha aqui embaixo, se você é inscrito, se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade Vigilante QAP. Já somos mais de 260 mil aqui no YouTube. Então, venha fazer parte também da nossa comunidade. Clica aí no joinha, dá o seu like, clica no sininho para você receber todas as notificações. Pega o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais, compartilha lá no grupo do WhatsApp. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor. Alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado. E hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho